Olá queridos amigos, o verso 1 do capítulo 27 mostra a Deus como o grande juiz do mundo. Ele é aquele que julga, castiga e exclui toda espécie de falsa adoração e misticismo religioso representados na figura do Leviatã, serpente marinha. Podemos encontrar aqui ecos de Gênesis 3. O tema da falsa adoração não parece ser tão ofensivo para nós seres humanos, mas é extremamente ofensivo para Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Prestar serviço e adoração a qualquer outro ser ou qualquer coisa que se coloque entre nós e Deus é uma tremenda afronta ao Deus verdadeiro. Por isso, um dia ele julgará, castigará e eliminará a falsa adoração. Enquanto Deus julga e condena o engano da falsa adoração, ele também se mostra como aquele que é vinhateiro, aquele que cuida e vigia sua vinha de dia e de noite e no momento oportuno rega a fim de que não murchem. O juízo de Deus é justo, ele sabe quem condenar e quem absorver. Nesse dia, no dia do juízo, sua vinha não sofrerá dano nenhum. A ira de Deus terá passado. Ele eliminará o mal do meio do seu povo sem eliminar o seu povo. Mas, quem é o seu povo? A vinha do Senhor é o seu povo, diz o verso 3. Aqueles que fizeram as pazes com ele, verso 5. Porque no passado vocês serão trevas, mas agora são luz do Senhor, diz Paulo em Efésios 5, 8. O povo de Deus não tem o que temer, pois ainda que tenhamos que ser provados, Deus nos protege enquanto condena aqueles que não aceitarem a sua graça. A promessa para o povo do Senhor é que os descendentes de Jacó serão como uma grande árvore que cria raízes profundas e vigorosamente floresce. E um dia a terra estará cheia dos seus frutos, verso 6. Isso é uma linda promessa. Pois ainda que não estejamos vivendo os nossos melhores dias, há um chamado, um convite do Senhor. Ele nos chama a fazermos as pazes com Ele. Um dia Ele nos fará criar raízes firmes e floresceremos para a sua glória e honra. Às vezes precisamos ser disciplinados pelo Senhor. Pode até ser desconfortável, mas o Senhor faz isso para purificar Israel de sua perversidade e para remover todo o seu pecado, diz o verso 9. Olhe para cima. Um dia deixaremos de ser um galho seco e seremos uma árvore que brota, floresce, enche o mundo de frutos. Chegará o dia em que Deus nos ajuntará como grãos escolhidos à mão, um por um. Ele nos reunirá, diz o verso 12. Quando a trombeta tocar, os exilados serão libertos para sempre e voltarão a adorar ao Senhor, diz o verso 13. Não como escravos, mas como filhos livres, eternamente livres, Maranata.